Como preencher todo este tempo depois de termos deixado a nossa vida profissional e termos chegado à reforma? Não há uma idade para aprendizagem. Se pode aprender em qualquer idade. A gente aprende até morrer. Aprende-se até morrer e quanto mais se aprende, mais... Essa é até uma luta contra o nosso velho amigo Alzheimer, para não deixar que ele se instale, não é? Depois das carreiras profissionais intensas, muitos desempenhando os mais altos cargos, criaram a Universidade Sénior de Cabo Verde. Bebendo de experiências de outras latitudes, o conceito veio para preencher o tempo das pessoas com 60 anos ou mais, que representam 7,6% da população de Cabo Verde, país em que a esperança média de vida tem vindo a aumentar ao longo dos anos, estando acima dos 70 anos. Nós começamos a refletir sobre como resolver um problema que é mundial, mas também que toca Cabo Verde, que é a questão do envelhecimento das populações. Como se sabe, em todo o mundo as pessoas cada vez têm mais qualidade de vida e, por consequência, também têm mais tempo para viver felizmente. E este fenómeno também chega e também atinge Cabo Verde. Nós, esse grupo de pessoas que estava já na reforma, começámos a pensar que havia uma ainda, e esperemos que muito mais anos ainda por viver, e que haveria que pensar em como preencher todo este tempo depois de termos deixado a nossa vida profissional e termos chegado à reforma. A Universidade Sénior é um nome, é um conceito, um espaço ou espaços de ocupação dos tempos de forma saudável, de forma digna, de forma prazerosa, de pessoas com mais de 60 anos. Outro dos fundadores da Universidade Sénior, e que agora também frequenta o curso de informática, é o antigo presidente da República, Pedro Pires, de 88 anos. Há que fazer um esforço no sentido, primeiro, de aproveitar as competências das pessoas reformadas ainda com capacidade de trabalhar. Se coloca essa questão, o que fazer, como fazer. Todos nós temos algum conhecimento, temos alguma experiência, mas é importante melhorar os conhecimentos que temos, porque vai nos permitir ter acesso a mais conhecimento, vai nos permitir ter acesso a muita informação. Quem também decidiu entrar nesta aventura foi Filomena Ribeiro, jurista de 67 anos. A gente aprendendo sempre, mantém os neurônios em funcionamento, e fica mais jovem, fica com o espírito mais jovem. Logo que soube desse curso, eu interessei-me, porque estou a aprender outras coisas também, para além das dúvidas que eu tinha. E também é interessante como a gente sai de casa, há muito tempo que a gente não vinha à escola, agora temos colegas de escola, e isso tudo é interessante, preenche o nosso tempo. Temos encontrado alguma resistência, entre aspas, no sentido de tirar as pessoas de casa. Há um certo comodismo, digamos, que é natural, nesta idade, e depois com o período da pandemia, ainda as coisas não estão a 100%. Além da área académica, a Universidade Sénior tem uma vertente lúdica, com oficinas em diversos temas, como culinária, música, fotografia e cidadania, onde se inserem os encontros e diálogos com as novas gerações. O objetivo da Universidade é chegar a todas as ilhas do arquipélago de Cabo Verde.